Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Feliz Natal pra todo mundo, porque hoje é dia, né? Hoje cês vão comer pra cacete! Então, eu não sei se vocês sabem, mas a minha época preferida do ano depois do meu aniversário é o Natal. E como hoje é véspera de Natal, né? Ou se você estiver assistindo no dia 25, eu não sei, eu resolvi fazer esse vídeo pra gente lembrar um pouco de como era o Natal da nossa infância, né? Quando nós éramos pequerruxos, apenas infantos. Mas só que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tive, assim, uma iluminação, né? Que é meio difícil você lembrar do Natal nos anos 90, porque o Natal é sempre igual, é sempre a mesma coisa. Desde a Idade da Pedra, eu imagino todo mundo com gorrinha, assim, assistindo o show do Alberto Carlos, assim, ó, essa é a ideia, gente, hein? Não, mas é sério, olha só, pensa comigo. Nos anos 90, tinha pernil ou tinha peru? Check. Tinha uva passa? Double check. Por acaso passou a esquecer de mim nos últimos 20 dias? Check. Você ganhou um presente que não serve, mas você não vai lá trocar nem a pau porque a loja tá lotada, assim, de gente? Definitivamente check. Porque, assim, o Natal é uma data muito tradicional, né? Não tem muita coisa que mudar. Por exemplo, é que nem o governo brasileiro, muda todo mundo, todo ano, né? Mas o rumo é sempre o mesmo, sempre vai pra vala. Eu acho que a única coisa que mudou de lá pra cá foi, assim, o que as crianças ganham de Natal. Porque o que você queria ganhar de Natal na sua época? Tinha muita coisa que a gente queria ganhar, né? Por exemplo, o sonho da minha infância que eu não realizei até hoje era ganhar um Game Boy com a fita do Pokémon. Podia ser qualquer Pokémon, entendeu? Mas puta merda como um Game Boy era caro na época. Era capaz de eu ter que trabalhar dois anos como reina do Papai Noel só pra pagar o negócio. Outra coisa que eu queria muito era um Aquaplay. Apesar de eu não saber muito bem o motivo que eu nunca cheguei a encostar no Aquaplay, né? Eu só vi meus amiguinhos da escola lá falando assim, Olha só que legal o Aquaplay! Agora pra mim o fim do mundo, assim, era abrir uma caixa de presente no Natal e ver que eu ganhei roupa. Eu acho que nenhuma criança nessa época gostava de ganhar roupa. É engraçado como hoje em dia isso é muito diferente, né? Porque as crianças de hoje em dia, elas adoram ganhar roupa. Eu nunca vi isso. E os meninos estão tão pra frente, assim, que eles não querem nem saber mais de ganhar boneca, entendeu? É porque agora eles estão fabricando os próprios bonecos. Os próprios meninos são de verdade, né? Foi tirar a TV Globinho do ar agora? Agora fala na cabeça da Fátima Bernardes. Quer ver outra febre dessa época? O tal do patinete. Você lembra? O patinete foi tão febre que tinha até menino que ia matar alguém por isso. Sério, gente. Eu fui assaltado nessa época. Não foi legal. Mentira, então aconteceu. Eu nunca tive um patinete. E eu falei que eu queria muito um Game Boy, né? Mas você sabe o que a gente ganhava muito nessa época? Esses minigames. Você lembra deles? Até hoje eu tenho alguns. Eu não sei onde que eles estão, entendeu? Mas eu lembro que era um jogo de corrida. Tinha jogo de luta também. E esse formato quadradinho aí, né? Nostalgia pura. E tinha uma outra coisa que era moda. Principalmente aqui no supermercado, perto de casa. Não sei por que ele vendia isso. Mas vendia. Você lembra de Autorama? Você sabe o que é um Autorama? Pois é. Tinha um mercado aqui que chamava Mineirão, que vendia Autorama. Vamos fazer a compra do mês, né? Um quilo de batata, um quilo de cenoura e um Autorama, né? Pra gente fazer um prato Masterchef. Inspirado no autódromo de Interlagos, né? Uma coisa chique. Mas apesar do Natal ser uma festa tão tradicional assim, né? Eu acho que tem algumas coisinhas que a gente podia atualizar. Primeira coisa, a tal da chaminé. Olha só. Você já viu alguma chaminé na sua vida? A sua casa tem chaminé? Então por que você fala pros meninos que o Papai Noel vai vir pela chaminé? Você não... não existe isso aqui. Se o Robial hoje em dia nem pela janela ele entra. Porque as casas tem toda aquela cerca elétrica, aquela janela com grade. O Papai Noel parece que tá entrando numa prisão. Ele vai entrar pela janela e vai encontrar um cara perguntando. E aí, o Coroa? Por que você foi preso? E outro esquema é a tal da ceia à minha noite. Gente, ninguém merece isso. O bom é que eu nunca sofri com isso. Porque eu não sei se você notou, mas pelo sotaque aqui, né? A criação é toda da roça, entendeu? Enquanto você tá aí passando fome, 6 horas da tarde eu tô lá jantando, feliz. Já tô até 7 horas, 6 e meio, eu tô ali na sobremesa. E você concorda comigo quando eu falo, né? Que a melhor comida da galáxia é a de Natal, né? Com o Vapassa e tudo, gente. Foda-se, eu adoro o Vapassa, entendeu? Você tem que abrir o seu coração. É Natal? Abraça o Vapassa mais próximo. Bom, gente. Então eu queria aproveitar pra desejar um super imenso, mega foda abraço de Natal pra vocês. Tudo de bom. Muita paz. Muita saúde. Muita comida, né? Que é realmente muito importante hoje ou amanhã. Ou não sei que dia que você tá vendo esse vídeo. E eu quero de verdade abraçar cada um de vocês, porque vocês me ajudaram muito nesse ano. Esse ano foi muito bom pra mim, pro Nerd Show, pra vocês, pra todo mundo. Na verdade, muita gente reclama do ano, mas eu achei foda. Beleza? Tomara que não tenha carvão na sua meia. Porque isso é uma coisa que pode acontecer se você foi um mau menino. E nós não queremos isso, né? Então, gente. Terça-feira tem um vídeo. Gente, o vídeo tá muito foda. Não é porque eu tô fazendo, mas esse em especial ficou muito doido. Então, terça-feira, nove e meia da manhã, tem vídeo. Não esquece. Vai lá, beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Mas na terça-feira que vem tem um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, Feliz Natal, gente. Adeus! Feliz Natal, gente.